O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Algumas pessoas dizem que perdoam, mas na verdade não o fazem. É da boca para fora muitas vezes. Basta que qualquer outro desgaste em uma relação e assuntos perdoados voltem à tona e o assunto explode mais uma vez. Salientamos que é necessário seguir as quatro condições para que a ação que leva ao perdão seja honesta e que seja igualmente criadora de clima que favoreça o bem-estar individual e o convívio sem tensões inibidoras do companheirismo e da colaboração. O primeiro item é a autoaceitação. Esse conceito fala sobre fazer as pazes consigo mesmo. É reconhecer-se em muitos dos seus componentes físicos, culturais, vocacionais, como você sendo alguém construído e criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, perdoar não é negar a falta cometida. Negar a falta é distanciar-se da verdade. E a verdade é libertadora, como diz João 8, versículo 32. E também contribui para o perdão amadurecido e realista. O terceiro item é que quem perdoa não pode colocar-se em posição de superioridade. O perdão não pode jamais transformar-se em gestos de humilhação ou de incentivo à subserviência. O verdadeiro perdão não coloca a pessoa num pedestal, em um lugar superior, como a beneficiadora, a generosa, a doadora de liberdade e dignidade. Isso não é perdão. Isso é uma vingança adocicada santamente. Quarto item, é falso o perdão que nega a raiva. Amigos, a raiva é um sentimento comum a todos os seres humanos. Pode ser uma energia positiva quando, por exemplo, transformam-se em indignação profética, é frente à injustiça, à falsidade, à falsa de lealdade nos relacionamentos. Pode ser reação saudável frente à maldade. Pode ser, no entanto, mal canalizada e gerar atitudes de violência e hostilidade sistemática e gratuita. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte. O seu perdão é verdadeiro? O seu perdão é verdadeiro? O seu perdão é verdadeiro? Amém.